Segundou meu povo, o Nordeste em foco no ar, chega aqui comigo pra gente falar dos times do Nordeste O que é que aconteceu nesse final de semana, foi bons pra uns, foi ruim pra outros Mas a gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre eles e vamos embora Já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha aqui no vídeo da gente Pra fortalecer cada vez mais o nosso trabalho aqui no Espaço da Bola, viu gente? Vamos embora falar o que é que aconteceu aí com os times do Nordeste E antes eu quero dizer também que o vídeo da sexta-feira passada foi a edição número 100 E eu não me liguei nisso, essa é a edição 101 Então, programa que já virou tradição aqui no nosso canal E que vai seguir, vai continuar agora nessa reta final de temporada Que o bicho tá pegando, né velho? Então vamos embora, falar dos times do Nordeste aí E já começando na sexta-feira com a magnífica vitória da equipe do CSA em cima do Vasco O CSA enfiou 3x1 de virada, com o árbitro desfavorecendo e tudo E eu falava que o jogo seria muito difícil, porque o Vasco é um time forte E jogava em casa com a torcida empurrando Mas eu dizia, se o CSA conseguir botar a bola no chão, trabalhar a bola Conseguir fazer um golzinho aqui, vai irritar a torcida do Vasco E é capaz de o apoio tornar pressão E foi o que aconteceu O time do CSA jogou muito, conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo E no segundo tempo jogou a torcida contra o Vasco E aí o time do CSA conseguiu essa vitória aí Vitória que reativa o time, reanima as esperanças do torcedor De brigar por alguma coisa nessa reta final O time agora está a 5 pontos do G4 Faltando 6 rodadas, então a possibilidade existe No sábado a gente teve jogos ruins aí para os times do Nordeste O Bahia empatando com o Juventude Fora de casa, é claro, mas é um resultado que para o Bahia Pelo menos se mantém aí fora da zona de rebaixamento O Juventude tem 30 pontos, o Bahia tem 33 E o Bahia está na primeira posição fora da zona de rebaixamento O Esporte colou, o Esporte venceu o domingo Já já a gente fala do Esporte Então o time cola, cola não, fica a 3 pontos aí do Bahia Mas o Esporte vem evoluindo aí nessa reta final aí de competição O Bahia também vem numa crescente boa Nesses últimos jogos e consegue aí se reanimar Os dois times, vamos torcer para que nessa sequência Os times fiquem fora da zona O Fortaleza foi derrotado pelo América Mineiro Na casa do América E aí o Fortaleza começa a cair e perder algumas posições Já está em quinto colocado, tem 48 pontos O sexto colocado é o Inter com 41 Então tem uma certa distância aí Mas o Fortaleza perdeu a oportunidade De reassumir a terceira colocação Agora o Fortaleza está atrás de Flamengo e de Bragantino Mas o time Realmente eu acho que o Fortaleza Poderia ter buscado um resultado melhor contra o América Nesse jogo aí Então jogo ruim aí para o Fortaleza Como eu falei O final de semana foi ruim para uns e bons para outros Ruim também o sábado Para o Vitória e o Confiança Então assim, no geral o sábado foi ruim para os nordestinos A Ponte empatou com o Vitória em 0x0 E o Vitória aí perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento Com esse empate aí fica com 33 pontos Poderia ter ido a 35 E ficava empatado em pontos com o Brusque e Londrina Mas aí fica com 36 Estaciona aí na tabela E o Confiança Perdendo o seu jogo Contra a equipe do Londrina O Londrina Que era um adversário direto Inclusive o próprio Confiança Poderia ter ultrapassado o Londrina Se vence ia para 34 pontos Aí ficava na beira de sair da zona de rebaixamento Mas perde em casa para o Londrina E se afasta um pouco aí Dessa situação A equipe do Confiança Mas ainda seguem vivos nessa disputa Tanto Vitória como Confiança para fugir da zona de rebaixamento Na Série D Vamos falar um pouco aí dos dois jogos O Campinense venceu o Atlético Cearense E está na final E a Paracidense Apesar de ter perdido o jogo para o ABC Não foi o suficiente para reverter o resultado do primeiro jogo E a Paracidense está na final Contra a equipe do Campinense na Série D E tivemos também Copa do Nordeste O CRB perdendo para o Motoclube O CRB com a equipe Praticamente toda reserva Dois jogadores que fazem às vezes parte do time titular Foram o Martan e o Wesley Foram um dos jogadores que são em tese titulares do CRB O Wesley nem sempre O Martan também nem sempre Às vezes eles são sacados Às vezes o CRB joga com o Jean Patrick e o Claudinei Por exemplo Mas são jogadores que frequentemente São escalados como titulares Mas o restante realmente São jogadores que são reservas Inclusive o goleiro Não foi nem com o goleiro titular E aí o CRB acaba sendo derrotado Nessa partida contra o Motoclube Motoclube que Vem Vem há muito tempo Com Eliminado da Série D Então Só joga a Copa do Nordeste agora E o CRB Ele vem Dividindo suas atenções Entre Série B E a Copa do Nordeste Eu acho que não pode se dar o luxo De não jogar A Copa do Nordeste No ano que vem Porque É um capim a mais E é uma competição de alto nível Para você testar a sua equipe No começo da temporada Então assim Essa derrota foi muito ruim Porque No sábado o CRB Poderia ter colocado Uma equipe Pelo menos mista Com alguns jogadores titulares Colocava o que tinha de melhor E quem tivesse A disposição Quem não tivesse desgastado Fisicamente Ou se recuperando De alguma lesão Poderia ter colocado Uma equipe titular Em tese ali Alguns jogadores Mais Mais da equipe titular Para poder O time Garantir Pelo menos ali Um Uma Uma vitóriazinha Que tirasse um pouco Do peso Da partida de volta O jogo de volta Vai ser entre A 36ª e a 37ª rodada Reta final Onde vai ser decidido O acesso Então o CRB vai ter Entre dois jogos Que em tese Teria uma semana De descanso Para poder recuperar Os jogadores E tal Vai ter Uma partida No meio da semana Quebrando Essa semana aí De treinos E de recuperação Dos seus atletas Vai com o time titular Vai Arriscar Colocar o time titular E perder algum jogador Não sei Vai colocar o time Reserva de novo E arriscar Perder a vaga Na Copa do Nordeste Não sei Mas o treinador Agora fica Com essa pulga Atrás da orelha Esse jogo Eu acho que o CRB Não poderia se dar O luxo de perder Eu acho que deveria Pelo menos agora Ter colocado Alguns jogadores Mais titulares Para ver se conseguia Pelo menos uma vitória lá E o jogo de volta Ser mais tranquilo Você poder colocar Por exemplo Essa equipe Reserva Para empurrar Para tentar Segurar essa classificação Mas agora vai ter que Correr atrás Para ganhar o seu jogo Então Fica com essa pulga Atrás da orelha O treinador da equipe Do CRB Como é que vai Driblar isso Não sei Mas vamos lá O domingo Foi um pouquinho melhor Para os times do Nordeste O Ceará Venceu a equipe Do Fluminense E o Ceará Conseguiu fazer um gol No começo E teve um jogador Expulso No meio do primeiro tempo O Gabriel Dias E conseguiu segurar Essa vitória De 1x0 Foi importantíssima Para escapar De vez Da zona de rebaixamento E o Sport Venceu a equipe Do Atlético Goianiense Que não é um adversário fácil O Sport conseguiu Vencer esse jogo 2x0 Em casa E se aproxima Da saída Da zona de rebaixamento Está em 17º Colocado 30 pontos Olhando para o Bahia Que tem 33 Mas vamos torcer Para que o Sport Saia da zona de rebaixamento E o Bahia Consiga se manter fora também Empurrar outras equipes No domingo Também teve vitória Do Botafogo Contra o Paysandu Na Série C Elimina totalmente As chances de acesso Da equipe do Paysandu E coloca o Botafogo Provisoriamente Na segunda colocação Vou falar Do próximo jogo Na próxima sexta-feira Porque é uma matemática Para o Botafogo Subir ou não Então Vai ter que jogar Contra o Ituano E torcer contra o Criciúma Por exemplo Para poder garantir Esse acesso Mas na sexta-feira A gente fala sobre isso Porque na sexta A gente faz a prévia Já da partida E é isso aí Esses foram os jogos Do final de semana Vamos passar rapidinho Pelos jogos da semana Temos No dia de hoje Não tem jogo de nordestino Nenhum Mas na terça-feira Tem sim Terça-feira amanhã Que é feriado A gente tem Série B Com o CSA Jogando contra o Vitória Lá na casa do Vitória Lá no Barradão Às quatro da tarde Então esse jogo Vai ser importantíssimo Para as pretensões Das duas equipes O CSA Querendo se aproximar Do G4 E o Bahia Querendo fugir Do Z4 O Vitória Se vence o seu jogo Vai para 36 Ultrapassa Brusque E Londrina E aí fica secando Os adversários E o CSA Se vencer Esse jogo Fica a dois pontos Do G4 Secando também Seus adversários O Havaí Que joga no mesmo horário E o Goiás Que joga à noite Então o CSA Fica próximo Se conseguir essa vitória Eu acho que os dois times Vão entrar em campo Querendo ganhar o jogo Temos também Brusque e Náutico Jogando às sete horas O Brusque Querendo fugir Da zona de rebaixamento E o Náutico Que não Não briga mais por nada Se vencer Os seus seis jogos Vai para 63 pontos Então O Náutico Eu acho que Com o resultado Que teve aí Nessa última rodada O Náutico O Náutico Foi Foi derrotado Pelo Brasil De Pelotas Então com esse resultado Deu adeus As chances de acesso A equipe do Náutico Na minha opinião E esses são os jogos Do Nordestino Da terça-feira Temos também O jogo de volta Entre Ferroviário E Floresta Na busca por uma vaga Da Copa do Nordeste O primeiro jogo Foi 0x0 Jogo de volta Na casa do Ferrão Ferroviário Na quarta-feira Nós temos Botafogo E Confiança Pela Série B Confiança Que Venceu seu jogo Perdeu seu jogo E se afastou um pouco Das possibilidades De sair E pega o Botafogo Que vem segundo colocado Mirando O título O Botafogo Joga no mesmo dia Que o Coritiba E os dois times Estão brigando Por esse título Da Série B Então eu acho Muito difícil Para a equipe do Confiança Essa partida Complica Complicou de vez E na quinta-feira A gente tem Série B Com o Guarani E Vasco É um joguinho interessante Eu acho Guarani e Vasco Quem perder esse jogo Está fora da briga Pelo acesso O Vasco Se ganhar Ele consegue Ressuscitar Nessa briga Mas está muito distante E eu acho Que vai mordido Contra o Guarani Esse jogo Vai ser interessante Para observar Essa reta final Quem vai brigar Pelo que E o CRB Joga contra o Sampaio Correia Às nove e meia Da noite O Sampaio Que também Não briga Por mais nada E o CRB Querendo entrar No G4 De vez Esse jogo Na quinta-feira Então Gente Quero agradecer A presença De vocês Aqui no nosso canal Nordeste em foco Mais uma vez Aqui Falando um pouco Sobre os times Do Nordeste Sexta-feira Tem mais Sexta-feira A gente volta Aqui E manda Como foi a semana Para vocês Faz uma prévia Do final de semana Grande abraço Galera Obrigado pela presença De todos vocês Tamo junto Falou E até a próxima Valeu galera